Dani o chatinho, tá de bobo Dani Maria, a princesa do brega funk, tá? Ela me respondeu com o emoji da diabinha E nesse fim de ano ela não vai passar sozinha Vou no resgate dela que ela tenha malicinha Vamos reviver todas as minhas sentadinhas Vamos, né mãezinha? Retrospectiva da sua pica, eu vou querer O ando rompendo e eu em cima de você Desejando boas-vindas, só boas-vindas A piroca maceta no embaixo e minha xareca que cana por cima A xareca quica, os fagos rolando Retrospectiva sentando na pica no final do ano Da piroca maceta 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 no embaixo Minha xareca que cana, que cana, que cana, que cana por cima A piroca maceta 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 no embaixo A xareca quica, os fagos rolando Minha xareca que cana, que cana, que cana, que cana por cima Minha xareca que cana, que cana, que cana maceta maceta no embaixo A xareca quica, os fagos rolando Porra, John Jones, tu nunca é eu, véi Desse jeito só vai sair net Ela me respondeu com o emoji da diabinha E nesse fim de ano ela não vai passar sozinha Vou no resgate dela que ela tenha malicinha Vamos reviver todas as minhas sentadinhas Vamos na mãezinha Retrospectiva da sua pica eu vou querer O ando rompendo e eu em cima de você Desejando boas-vindas, só boas-vindas A piroca maceta no embaixo Minha xareca que cana por cima A xareca quica, os fagos rolando Retrospectiva sentando na pica no final do ano Porra, John Jones, tu nunca é eu, véi Desse jeito só vai sair rete Esse dia é mais uma do John Jones No TG